Sonho mais sistema igual sucesso. E vai ser um prazer poder falar com vocês, agradecendo a Tim e Connie Folley. Vou deixar vocês com a minha senhora. Essa senhora vive como uma rainha. Não tem que lavar, nem planchar, nem passar, nem cozinhar. Só viajar, dormir, viver uma vida tranquila. Assim que muitos de vocês se convertirem em rainhas nos próximos dois anos. Com vocês, minha esposa Mili. Boa tarde. Boa tarde. Tem que começar a praticar esse idioma. Porque vocês são especiais. E tem que comunicar com todos vocês. Para nós é um grande prazer. Compartilhar essa tarde com vocês. Não podemos faltar em nenhuma atividade. Porque na atividade a gente adquire conhecimento. E nessas atividades. É que passamos o negócio da mente ao coração. Temos que ter uma atitude. De mudar nossos hábitos. De mudar nossos hábitos. De começar a colocar a mente. Começar a colocar a mente. Positiva. Positiva. Que nenhum obstáculo. Nenhum obstáculo. Que venha no caminho. Nos vença a nós. Pese pra gente. Temos que ter uma atitude. Temos que ter uma atitude. De vencer. De vencer. Tudo o que passa no nosso caminho. E você vai ser diamante. Você vai poder ajudar muitas pessoas no mundo. Tem que começar a fazer uma relação com todas as pessoas do nosso negócio. Tem que começar a fazer uma relação com todas as pessoas do nosso negócio. Temos que começar a ser servidores. Mantenermos humildes. Mantenermos líderes. Para que essa informação penetre o nosso subconsciente. E unidos. Para que a informação penetre no nosso consciente. Temos que desenvolver uma mentalidade. De aprender todo o tempo. Desenvolver uma mentalidade. De aprender todo o tempo. Temos que aprender dos obstáculos. Para nós poder ajudar outras pessoas. Temos que aprender nos obstáculos. Para poder ajudar outras pessoas. Temos que mantenerte trabalhando todo o tempo. Mantenerte trabalhando todo o tempo. Nesse negócio. Nesse negócio. Salir de tua zona de conformidade. Sair das horas de conformidade. Para que as coisas comecem a acontecer. Para que as coisas comecem a acontecer. Tu eres o exemplo do teu grupo. Você é o exemplo do seu grupo. Eles vão te seguir. Eles vão te seguir. Segundo o trabalho que tu pongas. Dependendo do trabalho que você se propõe. E o compromisso. E o compromisso. O mais importante. O mais importante. É que empieces a crer em ti. Que comece a acreditar em você. Tu puedes. Hacer coisas grandes no mundo. Você pode fazer coisas grandes no mundo. Pero tienes que empezar a crer em ti. Mas tem que começar a acreditar em você. Tu eres especial. Você é especial. Tu eres algo grande nesse mundo. Tu te mereces viver melhor. Você merece viver melhor. Te mereces ser diamante. Merece ser diamante. De verdade é que eu quero vocês. E sabemos que vamos compartilhar o resto da nossa vida juntos. Agora quero deixá-los com Ivan. Agora quero deixá-los com Ivan. Quanto tem sonho? Quanto tem sonhos? De dormir ou de outro sonho? De dois mil pontos ou outro sonho? Deixe a luz assim. Não a cambie. Deixe a luz assim. Não mude. Por favor. Para poderlos ver. Assim ele pode ver. Me gusta mirar a gente aos olhos quando lhe hablo. Gosto de olhar as pessoas nos olhos quando eu vejo algo. É a forma que te puedo transmitir. É a forma que eu posso transmitir. Como funciona o negócio. Como funciona o negócio. Assim que minha trabalho esta tarde. Meu trabalho esta tarde. É explicar-lhes como romper direto. É explicar-lhes como romper direto. É o primeiro escalão. Primeiro degrau. Para chegar a diamante. Para chegar a diamante. Quantos querem ser diretos? Quantos querem ser diretos? Fantástico. Fantástico. É importante. É importante. É entrenar-te. Trenar-se. Entrenar bastante. Exato. Ler. Ler. Lo mais que puedas ler. O máximo que puder. Escuchar las cintas. Escutar as fitas. Los cassetes. Los cassetes. É promover. Promover. Ser um bom promotor. Ser um bom promotor. Não assumir. Não assumir. Que tu gente está promovendo. Que as pessoas estejam promovendo. Promueve como se nadie estuviera promovendo em tu grupo. Promova como se ninguém estivesse promovendo no seu grupo. Cada pessoa que você colocar no negocio. Conecta-lo ao seminário. Conecta-lo ao seminário. Conecta-lo ao cassete. Conecta-lo à fita. Conecta-lo ao livro. Conecta-lo ao livro. Conecta-lo ao Open. Reunião aberta. Exato. Lo hace eso con todos. Faz isso con todo mundo. Todo o que tu le hable. Lo primero es el seminario. Todo mundo que você fale. A primeira coisa é o seminario. Seminario. Depois do plano, o seminario. Levar-lo ao seminario. Cassetes. Fitas. Associando. Poner-lo no ambiente. Colocando no ambiente. Porque se você não põe no ambiente. Se muere. Vai morrer. Entendem? Vocês hoje estão no ambiente. Por isso que muitos de vocês vão sair hoje. Esse fim de semana. Esse fim de semana. Convencidos. Convencidos. De que tu vas a ser diamante. De que você vai ser diamante. É importante. É importante. Aprender a edificar. Aprender a edificar. A edificar toda a linha de auspicio. A edificar toda a linha de patrocínio. Toda a linha de patrocínio. Porque. Eso es lo que tu gente va a duplicar. Toda a linha de patrocínio. Porque eso es lo que las personas van duplicar. Lo que tú hagas. O que você faça. Es lo que la gente duplica. Es lo que las personas van duplicar. No es lo que tú hablas. No lo que tú hagas. Lo que tú haces. Lo que tú haces. Tiene más efecto. Tem más efecto. Que lo que tú hablas. Do que tú hablas. Deja que el sistema hable. Deja que el sistema fale. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Listo para ser diamantes. Pronto para ser diamante. Al ser un buen promotor. Al ser un buen promotor. Y quieres ser directo. Y quer ser directo. Ponha a meta. Ponha a meta. Vamos a decir. Vamos a dizer. Usar la pizarra aquí. Usar un quadro. Este eres tú. Todas estas pessoas. Le promueves el seminario. Como te dije ahorita. Promueve un seminario. Como te dije ahorita. Y ellos. Cuando vayan al seminario. Y cuando ellos van al seminario. Ellos. Cuando estén dando los planes. Cuando ellos estén dando los planes. Van a hacer lo mismo que tú hiciste con ellos. Van a hacer lo mismo que tú hiciste con ellos. Van a llevar a su gente al seminario. Van a llevar a su gente al seminario. Cuando tú abras los ojos. Cuando usted fala olhando los ojos. Vas a tener trescientas personas en el seminario. Va a tener trescientas personas en el seminario. Rápido. Rápido. Y eso. Y eso. Te va a llevar a directo. Va a llevar a directo. Cuando venga la próxima convención. Cuando venga la próxima convención. Tú empiezas a promover desde que termina esta. Você começa a promover desde que termina esta. Tan pronto termine esta. Tú empiezas a promover la próxima. Así que acabar esta. Ya começa a promover la próxima. Yo le estoy diciendo. Yo le estoy diciendo. Lo que yo hice. Lo que yo hice. Para ser diamante en dos años. Para ser diamante en dos años. Me explico. Me explico. No estoy inventando nada. No estoy inventando nada. Simplemente diciendoles lo que yo hice para ser diamante. Simplemente diciendoles lo que yo hice para ser diamante. Yo no soy muy inteligente. No soy muy inteligente. Tengo octavo grado de escuela. Tenho oitava serie de colegio. Primaria. No sé mucha matemática. No sé mucha matemática. Ni estudios sociales. Ni estudios sociales. Ni mucha gramática. Ni mucha universidad. Ni mucha universidad. Lo único que sé hacer. A única cosa que yo sé hacer. Ser diamante. Ser diamante. Me explico. Ok. Ahora bien. Ahora bien. Para construir. Para construir. Un grupo saludable. Un grupo saludable. No le bajen negativo a nadie. No bajen negativo a nadie. No negativo. Nada de negativo. Al downline no se le habla negativo. Al downline no se le habla negativo. Cuando yo estaba levantando el negocio. Cuando yo estaba levantando el negocio. Yo pase por muchas crisis. Yo pase por muchas crisis. No dinero. No dinero. No educación. No credibilidad. No credibilidad. No credibilidad. Nadie me creía. Ninguém me acreditaba. Mis hermanos no me creyeron. Meus hermanos no me creyeron. Mis vecinos no me creyeron. Meus vecinos no me creyeron. No me creyeron. Los cunhados. Los hermanos de Milly. Los cunhados. Los hermanos de Milly. No me creyeron. Nadie me creyeron. Ninguém. Ellos se lo perdieron. Eles perderon. Con esto quiero decir. Con esto quiero decir. Que apesar de mis obstáculos. Que apesar de mis obstáculos. Mis downlines. Meus downlines. Nunca se enteraron. Nunca se enteraron. Porque yo nunca se lo dije. Porque yo nunca se lo dije. Nunca le dame negativo. Siempre positivo. Entiendes? Si el producto no llega. No te preocupes. Este negocio es de gente. Este negocio es de personas. La gente mueve los productos. Los productos no mueven a la gente. Los productos no mueven a las personas. Si tú armas el grupo. Si tú armas un grupo. Y sigues poniendo el grupo. Y sigue armando el grupo. Y sigue poniendo la gente. Y sigue colocando personas. Cuando el producto llegue. Cuando el producto llegue. Tú eres el que más vas a ganar dinero. Você es el que más va a ganar dinero. Si el producto no llega. No te preocupes. No se preocupe. Sigue poniendo la gente. Continúa patrocinando personas. Que el producto va a llegar. Que el producto va a llegar. Y cuando llegue. Y cuando llegue. Te haces diamantes. Va a ser diamante. Es importante. Es importante. Usar la mercancía. Usar la mercadería. Usarla. Usarla. Para convencerte. Para convencerte. De que tienes el mejor producto del mundo. De que tienes el mejor producto del mundo. Están de acuerdo. Están de acuerdo. Cada vez que yo me baño. Cada vez que yo tomo baño. Yo uso mucho jabón para bañarme. Yo uso mucho jabón para tomar baño. Me baño dos veces al día. Tomo baño dos veces al día. Para que los puntos. Para que los puntos. Corran. Corran. Se acumulen. Se acumulen. ¿Me entiendes? Entendem? Mucha pasta de dientes. Mucha pasta de dientes. Mucho desodorante. Mucho desodorante. Yo lo uso todo. Yo no uso todo. Uso todo. Si tú me hueles. Para ser un directo sólido. Un directo que se vea que eres un directo. Un directo que você veja que eres un directo. Aprende a vestirte bien. Aprende a vestirse bien. Tú eres el negocio. Você es el negocio. Importante la vestimenta. Importante la vestimenta. Igual para las damas. Igualzinho para las mujeres. Exacto. Es importante para ser un directo rápido. Es importante para ser un directo rápido. Ser un go-getter. Un go-getter de 30 planos mensuales. Go-getter de 30 planos por dia. Por mes. Por mes. Yo dije dia. Me equivoco. Ya estar... What? 30 planos por mes. Yo había dicho dia. Ah, no al día. No. Yo le dije al día. No, no. Aprende a estudar. O sea. Ser un fiel estudiante del patrón del éxito. Ser un fiel estudiante del padrón de suceso. Un fiel estudiante del manual del negocio. Ser un estudiante del manual del negocio. Aprende lo bien. Aprenda lo bien. Para poder. Esto ha sido lo que yo he hecho. Esto ha sido lo que yo he hecho. Esto ha sido lo que yo he hecho. Miren esto. Olhem esto. Cada vez que yo pongo una persona nueva en el grupo. Cada vez que yo pongo una persona nueva en el grupo. Yo le hablo. Yo le hablo. De mi upline. De mi upline. Para que conozca mi upline. Para que ellos conheçam mi upline. Porque llega el momento. Porque llega el momento. Que ese nuevo. Que ese nuevo. Se imuniza a mí. Fica imunizado de mí. Se imuniza. Entiende la palabra. Entonces. Si yo le edifico a mi upline. Cuando él a mí no me escuche. Cuando él no me escuche. Él escucha la upline. Él va a escuchar la upline. Y mi negocio crece. Y el negocio crece. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Cuando yo estoy hablando con el nuevo. Cuando yo estoy hablando con el nuevo. Y llega el upline. Y llega mi upline. Yo fico calado. No hablo. No hablo. Le presento al upline. Yo apresento al upline. Para que escucha al upline. Para que él escuche mi upline. Cuando él esté hablando con el nuevo. Cuando él esté hablando con el nuevo. Y yo llegue. Y yo llegue. Él se va a callar. Él va a escalar. Va a hacer lo mismo que hice yo. Va a hacer lo mismo que hice yo. ¿Entiendes? Entendem. Trata de entender esa parte. Trata de entender esa parte. Vas a construir un negocio grande. ¿Vocé va a construir un negocio grande? Correto. Correto. Están encendidos. Están acesos. Están entusiasmados. Están entusiasmados. Habla del sueño. Fale del sueño. A todas las personas que entran en tu negocio. Sueño más sistema. Es igual a éxito. Igual a sucesso. Eso hice yo. Eso hice yo. Yo hablo del sistema. Yo hablo del sueño. Yo hablo de sonhos. Y eso trae éxito al negocio. Y eso trae suceso al negocio. Eso trae libertad financiera. Eso trae libertad financiera. Dejame hablar un poquito. De como se vive como diamante. De como se vive como diamante. ¿Quieren saber eso? Quieren saber eso? Yo me levanto a las once o a las doce. Yo me levanto a las once o a las doce. Cuando mis ojos se abren. Cuando mis ojos se abren. Cuando se abren los ojos. Cuando mis ojos se abren. No hay más sueño. No tengo más sueño en ese momento. No tengo más sueño en ese momento. Me levanto. Me levanto. Entro al baño. Entro al baño. Me siento. Me siento. Cojo el libro. Pego el libro. Y empiezo a leer. Y começo a leer. Medio hora. Meia hora. 45 minutos. 45 minutos. No hay prisa. No tengo pressa. Como ganar amigos e influenciar sobre las personas. Como ganar amigos e influenciar sobre las personas. Entro en la toalete. Me baño. Tomo el baño. Con el jabón de mi negocio. Con el jabón de mi negocio. Me seco. Me seco. Con la toalla de mi negocio. Con la toalla de mi negocio. Me visto. Yo me visto. Con los pantaloncillos de mi negocio. Con las cuecas de mi negocio. Calzas de mi negocio. Si. Entiendes. Entonces. Me lavo la boca. Yo lavo mi boca. Con la pasta de dientes del negocio. Con la pasta de dientes del negocio. Entonces. Me echo perfume. Ponho perfume. De mi negocio. Do mi negocio. Entonces. Me lavo el pelo con el shampoo del negocio. Lavo mi cabello con el shampoo del negocio. Después que me baño. Me visto. Y me echo mucho punto. Después que me tomo un banho. Me arrumo. Yo toco muchos puntos. Ajá. Bajo las escaleras. Descada. A desayunar. Tomar un café de manhã. Sin prisa. Sin pressa. No hay que ir a trabajar. No hay que ir a trabajar. Después que desayuno. Después que tomo café de manhã. Miro el llavero. Hay muchas llaves. Tem muchas chaves. De muchos carros. De muchos carros. Entiendes. Y estoy por lo menos 15 o 20 minutos. Tô pelo menos 15 o 20 minutos. Pensando. Pensando. Que automóvil. Que automóvil. Me voy a llevar. Eu voy a llevar hoje. Porque tengo siete. Porque eu tenho sete. Tan pronto decido. Qual me voy a llevar. Assim que eu decido. Qual que eu vou levar. Lo mando a calentar. Eu mando esquentar o meu carro. No lo prendo yo. Eu no ligo o meu carro. Lo prende uno de mis empleados. Ligue uno de mis empleados. Mi mensajero. Mi mensajero. Mi mensajero. Prende el carro. Por favor. Le cheque el aceite. Le cheque el agua. E entonces él lo saca de la marquesina. Y me lo pone listo para yo usarlo. Y yo voy ahí en pantalones cortos. Y yo voy ahí de short. Mis gafas Ray-Ban. Meus óculos. Exacto. De sol. Óculos de sol. Ajá. El celular. Telefone celular. Sem prisa. Sem pressa. A la una de la tarde. Uma hora da tarde. Yo estoy manejando mi Porsche. Yo estoy manejando mi Porsche. Todo el mundo está trabajando. Todo el mundo está trabajando. Y yo manejando el Porsche. Y yo dirigiendo mi Porsche. Mis vecinos. Meus vizinhos. No entienden. No entienden. Ellos creen. Ellos achan. Que yo. Que yo. Soy un narcotraficante. Soy un narcotraficante. Soy un narcotraficante de drogas. Porque no pueden creer. No pueden acreditar. Que si yo no salgo a trabajar. Que si yo no salgo a trabajar. Me paso viajando. Vivo viajando. Pueda vivir esa vida. Pueda vivir esa vida. Con este negocio. Con este negocio. Difícil de creer. Difícil de acreditar. Eso te va a pasar a ti. Eso te va a pasar a ti. Vas a viajar el mundo entero. Vas a viajar el mundo entero. Vas a comprar el carro que tú quieras. Vas a comprar el carro que tú quieras. Vas a comprar las prendas que tú quieras comprar. Vas a comprar los presentes que tú quieras comprar. Vas a comprar la casa que quieras comprar. a casa que você quiser comprar a gente acabou de remodelar uma casa que a gente comprou e eu falo do sonho porque quando eu comecei eu estava seco duro nada de dinheiro vivia na miséria sem móveis sem gaveta para as roupas e quando eu comecei eu não via a vida que eu estou contando agora eu não a via e eu conto agora porque agora eu estou vivendo isso é esse negócio se você está aí hoje e está seco e você está duro e não tem educação e ninguém acredita em você e o caminho está difícil você vai ser diamante quanto mais difícil o caminho mais dinheiro vai ganhar esse negócio deixe-me falar um pouquinho da casa deixe-me falar um pouquinho da casa para entrar na casa é um caminho tipo esse tamanho antes de chegar na porta da casa tudo é água água um cristal transparente um cristal transparente com água abaixo você caminha pelo cristal transparente tem dois portas aqui feitas de diamante diamantes diamantes debaixo do cristal há três pés de água três pés de água para botar peixes sabe para que quando alguém me venha visitar e toque o timbre e toque a campainha se eu tardo em bajar se eu demoro a descer a pessoa se diverte olhando os peixinhos entra na casa vira a sala direita aí está uma das salas uma das salas quatro salas uma sala aqui a piscina lá entra aqui aí está o comedor o comedor sala de jantar sala de jantar de jantar de jantar então frente ao comedor em frente à sala de jantar tem uma outra fonte de água o chafariz veintidós pés de alto veintidós pés de altura em mármol rústico mármol rústico uma cascada de água em meio da casa uma cachoeira de águas vem entrando na casa depois sigues depois você segue tem outra salita outra sala outra sala de jantar onde se chama o family room da esquerda salão da família exato family room para a televisão 53 pulgadas de televisão 53 polegadas de televisão grande quando eu comecei não tinha televisão não vi a televisão agora que sou livre agora que eu sou livre 53 pulgadas 53 polegadas entende subes sobe subes ao segundo piso sobe ao segundo andar entras à habitación de nosotros vai no nosso quarto duas portas de diamante duas portas de diamante talladas em diamante trabalhadas em diamante entras entras e aí tem uma sala não uma cama tem uma sala com outra televisão à esquerda está o toalete com jacuzzi com jacuzzi hidromassagem segue depois da sala entras ao dormitório aí você entra no dormitório que mide 25 pies que mede 25 pés por 45 pés por 45 pés a cama outro televisor outra televisão depois ao lado do quarto do dormitório ao lado do quarto do dormitório está o walking closet o closet de la ropa está o guarda-roupa que mide 25 pés que mide 25 pés por 15 pés por 11 pés por 11 pés de altura aí a Mili aí a Mili tem 150 pares de sapato 150 pares de sapato toda a sua roupa toda a sua roupa te digo isto eu digo isto isso é o que te espera a ti isso é o que espera pra você quantos querem começar a ser direto já? quantos querem começar a ser direto agora? acuérdate lembre-se entrena-te entrene-se entrena-te lê escuche a cassette associa-te lê escuta as fitas associe-se com o sistema conecta toda a tua gente ao sistema conecte todas as pessoas do seu grupo ao sistema rompe quicksilver rompe quicksilver rompe mais quicksilver em profundidade busque mais quicksilver em profundidade aprende a trabalhar tua pata A tua pata B e tua pata C trabalhar perna A B e C sempre buscando mais na profundidade quanto mais profundidade mais solidez tem o seu negócio assim que tu le busca a profundidade na perna B você busca a profundidade na perna B e a perna C exato exato segue bajando bajando raízes continua descendo descendo nas raízes quanto mais profundo maior é o seu negócio me sigues me entende eu fui a comprar aqui ao Miller Shopping ontem eu fui comprar aqui ao Shopping Miller e a pessoa que me atendeu e a pessoa que me atendeu muito boa atitude muito boa atitude le comprei a roupa comprei a roupa um dos meus hobbies é comprar roupa me encanta comprar roupa e le comprei cinco jeans comprei cinco calças jeans com seis suéteres de polo seis suéteres e depois que eu comprei toda a roupa depois que eu comprei toda a roupa contactei le dije falei para a pessoa do negócio le dije tu tienes buena atitude falei para a vendedora você tem boa atitude uma pessoa como você ganharia muito dinheiro ganharia muito dinheiro no que eu faço e ele me perguntou e ele me perguntou que tu haces o que que você faz eu le dije dame tu tarjeta eu me disse me dá seu cartão que te vamos a llamar que eu vou te telefonar contactar contactar é fácil é fácil bueno nos próximos dois anos esta sala essa sala vai ser vai ser de perlas esmeraldas esmeraldas e diamantes esta sala ser o melhor promotor de tu negocio seja o melhor promotor do seu negocio seja o melhor edificador do seu negocio seja leal leal muito importante ser leal especialmente ser leal a upline nunca mentir porque isso te hace daño porque isso vai te prejudicar dá o plano rompe quicksilver conecta-te aos básicos do negócio conecte-se ao básico do negócio e repita o básico e vocês e nós nos vamos a ver nos vamos a encontrar nas praias e nos aeroportos do mundo Deus os bendiga 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 Deus os bendiga